Oi gente, sejam todos bem-vindos ao programa Fazendo Arte, quarta-feira, nossa quarta-feira começa super animada aqui nos estúdios da TV Claré, estamos ao vivo, ficaremos juntinhos até as 9 horas da manhã fazendo muita arte pra você aí de casa. Já começo lembrando, gente, dos nossos telefones 21 11 7000, 21 11 7000, porque esta semana que tá mais curtinha, porque sexta-feira é feriado, nós vamos fazer o sorteio amanhã, quinta-feira. Então você que ainda não ligou, não perca tempo, ligue já pra gente 19 21 11 7000, porque amanhã nós iremos sortear o kit da artesã Valkyria Climeica, esse kit que vocês estão vendo aí no vídeo, é um kit que dá pra fazer um Papai Noel belíssimo, tem todas as instruções, já tem todos os materiais nesse kit, então não tem desculpa pra você não fazer esse Papai Noel pra enfeitar a tua casa nesse final de ano. Então o sorteio é amanhã, quinta-feira. Lembrando que sexta-feira é feriado, vai ter o programa símbolo, gente, só que já tá gravado, então sexta-feira não vai ser ao vivo, porque é feriado, 15 de novembro, Proclamação da República, e todo mundo vai descansar um pouquinho. Mas vai ter o programa na sexta, sim, você pode acordar aí no feriado e assistir a gente, que vai ter uma aula inédita pra vocês. Quero lembrar também do nosso Facebook, a nossa página no Facebook, Fazendo Arte, você que ainda não curtiu, não perca tempo, acesse lá. Muitas pessoas estão perguntando pra mim, ai, Vlada, eu tô procurando e não tô achando, se você digitar na busca lá, gente, na facebook.com barra arte oficial, arte oficial, ou Fazendo Arte lá na outra busca que tem logo embaixo. Então você procura lá, se não conseguir achar, manda um recadinho, liga aqui na TV, que depois eu passo o link certinho da nossa página pra vocês. Lá vocês podem pegar os moldes, saber mais sobre as nossas artesãs, rever as aulas e também acompanhar os bastidores do nosso programa. E nesta quarta-feira, quem está junto comigo aqui, já tá aqui no nosso estúdio, vai entrar agora, é a Isa Perinoto. Pode entrar, Isa. Bom dia. Bom dia, Vlada. Bem-vinda. Oi, obrigada. Bom, Isa, o que você preparou pra gente hoje? Vou pegar aqui na minha mão. Isso. Uma lâmpada. Uma lâmpada. Uma lâmpada. Uma lâmpada. O que acontece, Vlada, tá tendo uma mobilização na cidade, não sei se você já ouviu falar, que a Electro tá recolhendo essas lâmpadas e trocando por aquele outro tipo que é muito mais econômico. E com isso, nós já aproveitamos esse gancho aí da Electro, já estamos trabalhando também pra isso, e já estamos aproveitando a lâmpada agora pra enfeite de Natal e depois pra estar usando também um monte de outros enfeites. É uma aula, então, gente, que trabalha o quê? Além de trabalhar a arte, trabalha a sustentabilidade e também trabalha a reciclagem, que é muito importante. Então, gente, olha, a gente vai dar início nessa aula a partir de agora, vocês aí vão acompanhando passo a passo, porque é uma ideia muito bacana, algo que talvez você tenha uma lâmpada queimada aí, ou se você ia trocar mesmo da tua casa. É, você pode fazer esse lindo enfeite pra sua árvore de Natal, pra pendurar aí e deixar a sua casa mais bonita neste final de ano. Essa proposta aqui é um pinguinzinho, né? Um pinguinzinho, isso. Então, é difícil de fazer ou é super fácil? Super simples, super simples. Super simples, gente. Então, olha, não tem desculpa pra fazer arte nessa quarta-feira. Vamos lá, então, Isa, começar? Tá. Então, a gente vai precisar de alguma coisa pra limpar, quem tiver um álcool em gel ou um álcool normal, tá? Só tem que limpar muito bem a lâmpada, se não tiver, lava ela mesmo, passa na água com detergente, uma buchinha, porque a gordura não pode ficar na lâmpada. E lâmpada é uma coisa que suja, não tem como, né? Então, a gente vai deixar ela bem limpinha, Vlada, antes de começar o nosso trabalho. Uhum. Limpei, entro com uma de mão de primer. Primer é um tipo de tinta que já vai facilitar com que a outra tinta grude, né? É o que eu costumo falar, ela faz essa fusão entre o meu material de base e as outras tintas. Então, por isso que tem que ser feito com a tinta primer mesmo. Não tem problema marca, pode ser qualquer marca encontrada no mercado. E o processo simples, né? Uhum. Coloquei a tinta no meu pincel e vou passar na minha lâmpada. Tem algum movimento específico? Não, não. Ou é de cima pra baixo, de cima pra mais baixo? Isso, porque a lâmpada tem uma curvinha. O importante é, passei uma vez, procurar não passar de novo no mesmo lugar pra não tirar a tinta de baixo. Se ficou falha, alguma coisa assim, espera secar. Depois que ela estiver toda seca, na segunda de mão é que a gente vai cobrir as imperfeições. Uhum. E a nossa ideia, Blada, de estar trazendo uma lâmpada, não só por essa campanha aí da Electro, mas é justamente o tema sustentabilidade, né? Sustentabilidade, todo mundo fala, ecologicamente correto e tal, mas é pouquíssimas as pessoas que fazem alguma coisa. Que praticam, né? Porque falar é muito fácil, né, gente? No dia a dia, na prática, realmente. Mas também, eu acho que às vezes nem é por culpa das pessoas. Às vezes a gente vive numa correria tão grande também, que às vezes não dá tempo. Mas a gente tem que realmente repensar as nossas atitudes pra poder colaborar com o meio ambiente, com o futuro. E são atitudes simples, né? Esse fato mesmo dela, de eles estarem trocando, quer dizer, 70% de economia, é uma economia considerável. Colabora pro bolso da gente, que é muito importante. É, sem dúvida. Reduz a conta, tem gente que reclama da conta de luz, né? E tá aí mais uma proposta. Então, pintei, Blada, olha, dei uma de mão, ela ainda ficou com algumas falhas, eu vou esperar secar totalmente. Como que eu sei que a minha tinta tá seca? A hora que ela fica fosca, tá? Ela vai perder esse brilho e vai ficar fosca. Então, ela tem que ficar fosca inteira. Se eu passar tinta ou pincel na tinta úmida, eu vou tirar a primeira camada. E aí começa a dar falha, então começa a ficar feinha. Aqui tem uma de mão só. Duas de mão. Aqui já tem duas já. Então, aqui tem uma, você vai esperar secar, daí aqui já tem duas de mão já. Isso. Só passo a segunda de mão depois que ela estiver fosca, depois que ela estiver bem seca. Então, já tenho aqui, né, a minha lâmpada com duas de mãos de tinta primer. E eu vou começar a fazer o meu risco do pinguinzinho. Eu usei essa canetinha aqui pra pessoa lá em casa enxergar, mas pode ser qualquer tipo de lápis. Eu vou, eu pego um objeto e eu imagino como ele já vai ficar depois de pronto. Então, eu tenho que imaginar aqui uma carinha de um pinguim. Eu começo por cima, fazendo como se fosse um coraçãozinho. Né? E aqui eu desço como se fosse um círculo. A mão muito leve, gente. Tá dando pra ver? Dá pra vocês verem aí em casa, gente. Ó, então ela fez aqui, ó. Pegou a canetinha, fez primeiro um coraçãozinho aqui em cima. Fez um coração. Desse coração aqui, ela puxou uma barriguinha, um círculo aqui embaixo. Então, um coraçãozinho e a barriguinha é o formato desse nosso pinguim. Pra ficar mais fácil. Se a pessoa, ai, não consigo fazer um coração, tem essa curvinha toda. Então, começa mesmo. Começa um círculo menor em cima e um círculo menor embaixo. Tá. É super, super simples. Demarquei o meu pinguim, a minha barriguinha do meu pinguim. Eu entro já com a tinta preta. Mesma coisa. Molho a pontinha do meu pincel e vou passar minha tinta preta. Também não tem sentido, também não tem posição. Pode ser de qualquer lado, pra lá, pra cá. A facilidade de trabalhar com vidro, com lâmpada, é justamente essa. Só não posso mesmo deixar depois todas as marcas do pincel. E é engraçado, né, Isa? Quando você passa essa tinta, ela tem um super brilho, né? Ela fica, daqui a pouco ela fica fosca. Ela fica mais fosca, exatamente. Olha, gente, hoje nós estamos recebendo aqui no programa a Isa Perinoto. Ela tá dando uma dica super bacana pra você decorar a tua casa aí, utilizando uma lâmpada. E na proposta também, dessa preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, olha, nós vamos... O resultado final, tá aqui na minha mão, vai ser esse pinguinzinho aqui. Mas você pode fazer outras propostas também, né? Tem muitas ideias. Eu até trouxe ali um anjinho. Daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês. Na verdade, o cenário hoje é todo feito também com reaproveitamento, CDs, caixa de leite, rolo de papel higiênico, justamente pra isso. E algumas outras opções nas lâmpadas também. Então, Isa, enquanto você vai terminando de pintar essa parte de trás do pinguinzinho, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência pra mostrar esse cenário que você montou pra gente hoje, pensando no meio ambiente, em reciclagem. Então, a gente volta daqui a pouquinho. Fique aí que vocês vão conhecer as outras peças que a Isa Perinoto trouxe pra gente nesta quarta-feira aqui no Fazendo Arte. Até já! De volta com o programa Fazendo Arte, junto comigo hoje aqui a Isa Perinoto do Ateliê Arte Natural. Já já a gente vai passar os contatos dela pra vocês. E no último bloco, né, Isa, você prometeu mostrar um pouquinho do que você montou aqui hoje pra gente dessa proposta de materiais recicláveis. Então, eu vou mostrar pra você. Eu vou começar pelos anjinhos, que eu achei a coisa mais linda, Isa. Me ajuda a segurar aqui, ó. Segura um que eu vou segurar outro. Olha, gente, esse anjinho aqui que tá na minha mão, esse é todo feito de bucha, né, Isa? Vamos chegar mais pertinho um do outro aqui pro pessoal ver. Isso, bucha, bucha vegetal, que é uma fibra natural também, né? Então, esse aqui é todo feito em bucha vegetal. E esse que tá na tua mão, Isa? É juta. Juta. Juta também é feito, é um tecido, mas também é feito com fibras naturais. Então, muito legal essa proposta. Olha esse outro anjinho aqui, gente, que eu vou pegar também. Opa, quase caiu. Para aqui. Não tem problema. Esse aqui, gente, olha que coisa mais, que proposta bacana. Todo feito em folha, né, Isa? Folha esqueletizada. Olha, gente. Aqui é a folha de abacate e a asinha dele é feita com a folha pata de vaca, pra quem conhece. Folha de abacate e folha pata de vaca. Olha que trabalho belíssimo, que resultado. Pra enfeitar a tua casa nesse final de ano, gente, não tem coisa mais linda. Foi um dos... Ai, caiu. De novo. Um dos anjinhos mais bonitos que eu já vi aqui no programa. Outra proposta que ela trouxe pra gente, que eu achei super legal, olha. Essa árvore aqui é toda feita em semente? Semente. Semente de um tipo de pinheira, ela é pequenininha assim mesmo, né? Só montar num cone de isopor com cola quente e fica o enfeite de mesa. Muito legal mesmo. Esse aqui, gente, olha o anjinho que a Isa falou, que é outra proposta da lâmpada, né, Isa? É, mas tem muita coisa, muita coisa pra se fazer. É pra fazer móveis, eu apliquei ontem com as minhas alunas um móvel de lâmpada, ficou uma graça. Olha, outra coisa aqui, deixa eu mostrar pra vocês também, esse aqui eu achei super bacana também. É uma guilanda, né? É uma guilanda, a sustentação dela é feita com jornal enrolado, um fio de juta e depois só sementes. Então, assim, é uma coisa que todo mundo dá pra fazer, né? Semente, a gente tá passando pela rua ali, sempre encontra alguma coisa e é só montar depois. Olha, gente, muito legal mesmo essa proposta da Isa pro nosso programa. Vamos voltar lá? Vamos lá. Pra gente dar continuidade, Isa? Vamos. Continuando aqui no nosso pinguim, então o que eu fiz? Peguei aqui um pedacinho de fita. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, gente, como ele ficou já com a parte fosca, a parte preta pintadinha. Como vocês viram que fica fosco, ó. Ah, é que tá na frente da minha blusa, melhor... É que é tudo preto, gente, eu não tenho... Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deu certo? Vocês conseguiram ver aí, olha. Então, aqui tá a lâmpada toda pintadinha, ó. Não tem problema, nada. Caiu a fitinha, mas, ó. Então, esse é o resultado. Esse é o resultado. Então, o que eu faço? Pego uma fitinha pra nós já fazermos um apoio pra pendurar. Isso se a minha proposta for pendurar. Porque eu posso também, pra quem trabalha com base de EVA ou com biscuit, fazer uma base, né, uns pezinhos, e deixar ele em pezinho. Mas como a nossa proposta é pendurar... Então, eu vou pegar a fitinha verde. Oh! Cola quente. Uma gotinha de cola. E coloco a minha fitinha. Já pra dar sustentação, Vlada. Antes de eu fazer todo o resto. Eu sempre deixo o rostinho dele pro final, tá? Vou pegar um pedaço de feltro. Mais ou menos, aqui, 12 por 15. Não tem... A nossa lâmpada, as lâmpadas, elas variam muito de tamanho, olha. Essa daqui tá igual, mas essa daqui a gente percebe que tá um pouco maior. Um pouquinho maior, né? Isso. Tem, inclusive, aquelas maiores zonas mesmo, muito antigas, que eu nem sei se ainda encontra. Então, por que que tem... Eu coloquei mais ou menos o tamanho? Porque eu tenho que medir aqui pra saber o quanto vai o tamanho exato. Mas não passa muito disso, entre 12, 15, mais ou menos. Ótimo. Então, é um pedacico de feltro. Pode ser qualquer outro tecidinho. Pode ser aquele plush que fica uma graça também. Eu vou fazer aqui uma barrinha só de acabamento, só pra dar um charme no gorrinho do nosso pinguim. Quem quiser passar a máquina, quem quiser fazer um pêssego ponto à mão, ponto cute também. Hoje eu tô no mais prático, na cola quente, que é pra todo mundo falar que vai fazer e realmente fazer. Vou medir aqui, Vlada, olha. Tá? E depois eu corto o excesso. Ótimo. Quero lembrar pra vocês, gente, que nós estamos em parceria com a Arte a Laser aqui na cidade de Rio Claro. Lá vocês encontram todos esses materiais pra fazer o nosso artesanato, as nossas dicas aqui. Lá também tem aulas que vocês podem procurar a Olga lá e ver o tipo de aula que você quer fazer, aprender um pouco mais, aprimorar a sua arte aí. A Arte a Laser aqui em Rio Claro. Isso. Então, eu já fiz. A minha tesoura não está aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá cheia a tesoura, tá do meu lado. Pois é. Eu imaginei que estivesse na caixa, por isso. Corto o excesso. E o meu gorrinho já está pronto, tá? Se ele ficar muito compridinho, eu desço, puxo o meu fiozinho lá dentro, né? E desço. Se não, o que eu posso fazer? Corto ele um pouquinho. Só tomando cuidado pra eu já não cortar o meu fiozinho. Porque depois eu não tenho mais onde pendurar. Olha. Uhum. Aqui ficou o charmezinho. Ele já sai aqui, ó. O penduricalho mesmo. E eu vou fazer o acabamento também com um pedacinho de fita. A mesma fita que eu usei dentro, eu vou usar aqui fora. Só pra fazer um charmezinho. Então, o nosso pinguim está praticamente pronto. Olha. Uhum. Tá? E nós vamos pro rostinho dele, Vlada. Ótimo. Também muito, muito, muito difícil de se fazer. Uma tinta laranja. Aí eu vou precisar já de um pincelzinho filete, que é um pincelzinho mais fino, né? Vou fazer um triângulo. Vai pegar aqui. Então, espera um pouquinho. Antes de você fazer esse triângulo, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. E a gente volta na sequência pra dar continuidade nesse artesanato. E a gente vai mostrar pra vocês como que finaliza. Porque agora é a parte mais importante. É onde a gente vai dar vida. Dar vida. E a nossa peça. Do nosso pinguim. Então, a gente volta já. De volta com o programa Fazendo Arte aqui pela sua TV Claré. Estamos ao vivo hoje junto comigo aqui, a Isa Perinoto do Ateliê Arte Natural. Antes da gente dar continuidade, porque a gente vai finalizar o nosso artesanato do dia, eu quero lembrar pra vocês mais uma vez do sorteio do kit de Papai Noel da Valkyria Climeica. Ela que muito gentilmente deixou esse kit aqui pro nosso sorteio. Aliás, gente, aqui atrás, ó, tem todas as instruções pra você tá fazendo esse super Papai Noel pra decorar a tua casa nesse final de ano. E já vem todos os materiais, então não tem desculpa pra não fazer. Aliás, Isa, você fez o workshop da Valkyria Climeica aquela tarde, né? Com certeza. É o tipo de trabalho que a gente não pode perder. Ela veio pra cá pouquíssimas vezes, então quando vem a gente tem que aproveitar. Eu não vi o resultado final do seu Papai Noel. Ficou bonito? Ficou lindo. Todos eles ficaram lindos. Ah, é porque eu estive lá, inclusive, no workshop da Valkyria Climeica à tarde. Aliás, foi uma tarde deliciosa, né? Deliciosa, deliciosa mesmo. Super divertida, entre amigas, né? Muita gente legal, né? Todo mundo trocando ideias, trocando informações. A Valkyria é um doce. Realmente é muito bacana. Conheci as outras artesanas que eu não conhecia, só vi aqui no seu programa. Então foi uma tarde muito boa mesmo. A gente precisa fazer mais vezes isso, né? Marcar reuniões desse tipo, que é muito gostoso mesmo. Gente, ó, não deixe de ligar 2111-7000, 2111-7000 pra concorrer a esse kit. Mais uma vez, quero lembrar pra vocês da nossa página no Facebook, que é o Fazendo Arte. Olha, você que ainda não curtiu, tá o maior sucesso a página, né, Isa? Todo mundo acessando lá. De todo o Brasil, pessoal de todo o Brasil, graças a Deus, a gente tá com uma audiência muito boa. Quem não tá acompanhando pela região, tem a oportunidade de acompanhar o nosso programa pela internet, no tvclaré.com.br ao vivo. Então você pode acompanhar o nosso programa aí de qualquer lugar. É, várias artesões entram em contato comigo e falam Ah, eu vi você no programa da Vlado. Fala, e quando é que você vai vir? Ah, não, eu moro no Maranhão, eu moro no Mato Grosso, eu moro não sei na onde. Então aí fica mais difícil pra ver, mas, né... Realmente, sem dúvida nenhuma. Elas estão assistindo, sim. Graças a Deus. Decidindo bastante. Bom, Isa, a gente tá fazendo hoje aqui, gente, pra você que tá chegando agora aí no finalzinho do nosso programa, mas você vai poder rever esse artesanato do dia na nossa página no Facebook, essa lâmpada aqui é a proposta da Isa, que a gente decora a nossa casa com a lâmpada. Você que joga fora, fazer troca de lâmpada daí, dá pra fazer esse penduricalho aqui, esse enfeitinho pra árvore de Natal. Bom, Isa, a gente já colocou nessa parte aí o gorrinho, já pintou, falta agora fazer a finalização, o rostinho. Então nós vamos começar com o narizinho, que é um triângulo de ponta cabeça. A mesma coisa do início, Vlad, eu vou de novo imaginar um rostinho pra esse pinguim, né, pra gente poder dar vida. Então é um triângulo, quem não tiver tanta prática, pode riscar ele com um lápis. Aqui tem que ser bem fraquinho, porque aí a tinta laranja, né, senão ela fica aparecendo. Então bem fraquinho mesmo, e depois a gente já entra com a nossa tinta. A facilidade da tinta primer é justamente essa. Se aplicou a tinta primer, você consegue tacar qualquer material em si. Feito o meu narizinho, faltam só os nossos olhinhos. Também uso o pincel filete, também vou usar a tinta preta. Eu posso fazer aquela técnica do pinta bolinha, que eu dei na outra bonequinha, que eram só duas bolinhas pretas e duas pequenininhas brancas. Ou eu posso fazer com o meu pincelzinho filete. Um olhinho. Dois olhinhos. E aí eu vou fazer um charme nele aqui, né? Puxar uns cílios, alguma coisa assim. Vou preencher mais, que eu vou passar o branquinho depois. Faço também uma sobrancelha. Porque o bom dessas coisas mais lúdicas é que a gente pode jogar mesmo, trabalhar com ele o quanto quiser. Outra opção é colar aqui, por exemplo, no lugar do narizinho, um pedacinho de feltro, os olhinhos, fazer os olhinhos de feltro. Vale a minha atividade de cada um em casa. Com aqueles olhinhos que mexem também. E eu trouxe também um botãozinho, que eu desliguei a minha cola quente. Não tem problema. Só pra mostrar pra vocês, daí, ou... Isso. Porque até tem colado nesse aqui, não tem problema. Então, assim, outra coisa importante que é legal também no Natal, Vlada, é a combinação de cores. Eu costumo dizer que não necessariamente as cores precisam combinar, mas elas têm que ao menos conversar. Aqui, por exemplo, eu usei um tom de azul, um meio pro cinza, um laranja, então deu aquela quebrada, né? Que ficou mais sóbrio, o laranjinha já deu uma quebrada. Os botõezinhos vermelhos. Aqui eu trabalhei com vermelho e verde, então eu posso colocar aqui, olha, combinando já um botãozinho verde. Já fica charmosinho também. E quem disse que verde e vermelho não dá uma combinação, né? Dá sim. Porque as cores vão ficar conversando aqui. Hoje em dia pode jogar qualquer cor, né? A gente vê até mesmo em combinação de roupas. Hoje tá ficando tudo muito bonito, a moda mudou muito. No artesanato isso sempre foi, né? Um dos pontos mais importantes. E agora a gente tá conseguindo levar isso pra moda também. E daí então tá finalizado a nossa... O nosso pinguinzinho. O nosso pinguinzinho pra você pendurar na tua árvore aí em casa. Isa, vamos aproveitar, vamos passar os seus contatos pras pessoas, né? Vamos, vamos sim. É adquirir produtos, fazer aulas. Isso. Bom, o telefone é 35361234 do ateliê. O meu celular que é pra uso profissional mesmo é 981-172411. Depois tem também a página no Face, né? Tem o blog, que é o Ateliê Arte Natural ou Arte Natural Ateliê. Tem os dois, tem a página e tem o perfil. E o meu pessoal também, Isa Perinoto, que também vai ter acesso aos meus trabalhos. Exatamente. Vamos repetir mais uma vez então o telefone do ateliê. 35361234. 35361234. Muito fácil de você decorar aí. Entra em contato com a Isa, né? Vai fazer umas aulas, né, Isa? Vai fazer, aprender, aperfeiçoar mais o trabalho pra quem tá no comecinho. Tem diversos horários, Isa? Como que tá essa questão aí? Aí já é mais difícil, né? Gente, ontem, pra vocês terem uma noção, ela tava lá em tanquinho. Ela chegou na meia-noite de volta. Coitada, gente. Trabalhando muito, né, Isa? Final de ano realmente é muito trabalho. Corrido, é corrido, mas vale a pena. E a hora que você me ligou até, né, a sugestão da lâmpada aparecia às 17 horas da tarde, a hora que você me ligou. Porque eu estava com umas amigas, né, indo pra tanquinho. E aí a hora que você desligou, elas falaram assim, Ah, Isa, o que você vai dar amanhã? Eu olhei e falei, não sei. Não sei. Aí elas, ai, faz a lâmpada, faz o técnico na lâmpada. Lá na lâmpada, né? Então foi uma dica das meninas lá, de uma parte do meu trabalho, que sugeriram a lâmpada. Mas uma dica muito boa. Isa, vai mandar beijo pra alguém? Vamos mandar beijo pra todo mundo, né? Pra todas as minhas alunas. Eu não posso especificar, porque eu dou aula em várias cidades. E dá briga depois. Dá briga, se eu esquecer uma, pronto, né? Então pra todas as minhas alunas de fora, pros meus alunos também do ateliê, pros amigos, pro Alfa, pra minha filha, pra Valéria, pra todo mundo que me ajuda. Que essas pessoas a gente não pode esquecer, né, Blada? Exatamente. São fundamentais, essenciais. Isso. Gente, olha, eu quero também mandar um beijo especial hoje pra todo mundo do Facebook. Muito obrigada mesmo por todas as mensagens. Eu sempre digo aqui que eu leio todas na medida do possível. Eu vou respondendo todas com carinho. Sou eu mesmo que leio, viu, gente? Não deixo ninguém ler, não. Mas eu respondo todas na medida do possível. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm comigo e têm com esse programa, que tá completando, vai completar agora nesse final de semana. Dois meses a gente tá engatinhando ainda, né, Isa? Mas graças a Deus tem tido uma repercussão ótima, não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil. Obrigada mesmo de coração a todos que acompanham o meu trabalho e acompanham o trabalho dessas artesãs, porque as verdadeiras estrelas desse programa são elas, sem dúvida nenhuma, que trazem essas técnicas pra vocês realizarem aí em casa. Bom, Isa, quero te agradecer muito. Obrigada mais uma vez. Não, ainda tenho uma surpresa pra você, Vlado. Não é assim. Você acha que vai falando tchau, eu vou saindo? Não, eu trouxe uma surpresa pra você. Ai, gente do céu. Me olha. É um CD reciclado com a foto dos dois programas que eu participei com você. Gente, olha isso. Não, eu não tô acreditando. Ó, vou mostrar pra você. Aqui no guia, onde eu tô? No Ângelo aqui. Ângelo, mostra aqui o que eu ganhei pra colocar na minha árvore. Olha só que bacana que ela fez com a nossa foto aqui. Eu vou virar aqui, ó. Tem o outro lado também. Tem, dupla face. Gente, olha, é uma das ideias mais originais que eu já recebi aqui. Olha, Isa, tô muito contente. Obrigada. Vou pendurar com muito carinho mesmo. E esse aqui, gente, depois vai ficar guardado comigo, viu? Porque eu falei que depois eu ia sortear os presentes da árvore ali, mas esse vai ficar guardado comigo. Muito obrigada, meu coração. Vamos lá na árvore, então? Vamos lá. Deixa eu passar aqui, deixa eu vir pra cá. Passei aqui, vou pendurar aqui. Onde eu vou pendurar? Vou pendurar aqui, ó. E também fica a sugestão, né? Pra pessoal de casa tá fazendo. Exatamente, você fez com CD então, Isa? Imprimiu a foto? Imprimiu. Aqui ela tá numa impressão comum, tá? A impressão, a laser, só se a pessoa for impermeabilizar ou correr risco de pegar a humildade, alguma coisa assim. Mas uma impressão comum e tá pronto o nosso CD aí com as fotos. Tá ótimo, Isa. Deixa eu te dar mais um beijo. Obrigada mesmo. Claro, eu que agradeço. Volte sempre. Voltaremos. Então tá bom, gente. Olha, o programa Fazendo Arte desta quarta fica por aqui. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta amanhã, quinta-feira, e com o sorteio da semana. Não percam. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.